Salve, salve galera! Sejam bem-vindos aqui a mais um Vida de ADM em Pet of Titans. Rapaziada, nós estamos aqui agora gravando mais um Vida de ADM, um quadro que vocês amam aqui no canal. Inclusive tem alguém coletando aqui, ó. Olha só, é um Rex. Um Rex pequeno, tá crescendo aqui. E olha só, rapaziada, o nevoeiro, ali tem mais um, o nevoeiro que acabou surgindo aqui nesse mapa, rapaziada. É, a situação tá complicada aqui pra enxergar. Mas se você é um inscrito Master Over Ultra Power, mano, já sabe o que tem que ser feito, né? Larga aí aquele likezão e o compartilhamento pra ajudar aqui a divulgação desse vídeo no canal. Se você não for inscrito ainda, mano, se inscreve aí agora e vem fazer parte aqui, beleza? Não esquece também de hypar o vídeo e deixar aí no final o seu comentário, que eu quero muito saber o que você achou dessa série. Isso aí é tudo então, rapaziada. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Opa, tá rolando um estranhamento aqui. Nossa, Dona Tereza! Três Austra Lovenator tentando pegar a Dona Tereza, rapaziada. Olha só isso. Eita, meteu a voadora da loucura. A Dona Tereza é... É bicho brabo, tá? Vocês já estão ligados como é que é o negócio com a Dona Tereza, né? Tá com sangramento aqui, mas bem pouquinho. Ainda vou gravar uma gameplay com esse bicho pra vocês. E olha só como é que ela veio com a carregada dela. Sem medo de nada. Se acertar, é um estrago. Se acertar, é um estrago, rapaziada. Vamos ver os Austras aqui. Um tá bem ruim, os outros dois ainda estão com a vida cheia. Olha, lá vem eles. Errou. Olha lá a Dona Tereza. Sem medo de nada. Acertou. Esse golpe dela me parece ser bem fraco, né, galera? Não sei se esse golpe aí é o ideal pra ficar usando, não. Olha, não tira muita vida. Não dá muito dano, aparentemente. Eu acho que a agarrada normal deve dar mais dano. Já tá com o popote na pedra. Eita, tentou me atacar. Vocês viram, né? Dona Tereza é bicho brabo. Subiu na pedra aqui. Ganhou vantagem no terreno. É perigosa essa pedra aqui pra animais pequenos, tipo o Austra, assim. Porque ele garra nesses degraus, tá vendo? E aí se agarrar, meu amigo, a Dona Tereza passa a unha. Vamos ver qual vai ser a estratégia aqui dessa galera. A Dona Tereza tá descendo. Vai querer subir ali, não vai? Qual vai ser? Encostou a bundinha aqui. O Austra vai tentar pular por cima. Vai pular por cima. Mas se cair, vai cair nas garras da Dona Tereza. Olha o perigo, rapaziada. Tá saindo o sol. Parece que o nevoeiro tá se dissipando aqui. Nas grandes planícies. Dona Tereza dando umas bugadas ali. Tá ameaçando. Não quer papo. Não quer aproximação. Tá tentando subir na pedra. Não consegue. Por aí não vai dar, Dona Tereza. Ruxo! Ganhou espaço. Retornou pra pedra. Veio os dois Austras por ali na frente dela. Procurando uma brecha. Pulou! Nossa, mas caiu muito longe. Caiu muito longe. Ali não precisa pular. É só descer. É só cair. Lá vem ele. Meu Deus. Vamos colocar aqui a HUD. Lá vai. Ele pulou de novo. Não acertou. Pelo menos saiu ileso. O outro tá escondido. Vai tentar um ataque surpresa. Com sucesso! Nossa! Se enfiou no abraço da Dona Tereza. Vamos ver? Esse golpe que ele tá usando aqui, cara. Não dá muito dano. Essa agarrada dela aí, ó. Eu tô achando fraca demais isso. Ó, acertou de novo. Acertou de novo. Ela tá tomando mais dano pra eles do que ela tá dando dano neles, hein? Eu vou testar essa agarrada depois. Eu não sei como é que funciona. Isso deve ser golpe de estacar, né, mano? Mas o sangramento dela aqui tá ficando grande já, hein? O sangramento tá ficando sério. Olha o austro por cima. Tentou dar um ataque surpresa de novo. Pulou. Mas antecipou demais o golpe. Nossa, grudaram na Dona Tereza. Tem um austro ali que tá ileso, galera. O cara não sofreu nada, nenhum dano. Nossa, entrou pra dentro do abraço. Meu Deus. Tão trocando lapada. A Dona Tereza vai cair, cara. Não tô acreditando. Eu não estou acreditando no que os meus olhos estão vendo. Galera do céu. Que que é isso que tá acontecendo aqui? Os três austras vão levar a Tereza, cara. Dá pra passar por trás, hein? Dá pra passar ainda por trás, hein? Mano, a Tereza tá tentando administrar ali todos os cantos. Pra não dar brechas. Vai pular a austra. Ah, um deles tava se recuperando na moita. Tem que trocar de golpe, ô Terezino. Esse golpe aí não tá sendo bom. Você tá acertando vários golpes, mas o dano não tá entrando, cara. Se fosse agarrada normal, eu acho que já tinha terminado isso aqui, hein? A Tereza é completamente cercada. Eles estão só enrolando agora pra tentar recuperar um pouco de vida. Isso, é esse golpe aí, meu irmão. Esse aí que você tem que usar. Não, mas esse daí também é... Esse aí também não, né? Esse aí, se eu não me engano, é tipo uma investida. Que ela vai pra frente... Macetando tudo. Parece muito com o movimento do golpe normal, né? Mas é bom usar isso aí quando ela tá completamente cercada. Que aí ela sai distribuindo pancadaria pra todo mundo. Vai mudar de terreno de novo? Não. Decidiu ficar. Os austras estão bufando aqui. E lá vem eles. Bufou, vai atacar. Bufou é pra atacar. Lá vai. Errou. Não se acertaram. Tomou. O austra tomou uma. E olha só a Dona Tereza indo de vala. Perdeu muito a vida pro sangramento. E lá vem os austras grudando, ruxando. É, infelizmente... Não vai ser hoje, Dona Tereza. Já tá mostrando ferimentos. Isso vai dar mais força ainda pros austras. Agora que eles não param de atacar mais. Até ela cair. Até cair. Não vão parar mais. E vai cair a Dona Tereza. Meu Deus! Que que é isso? Vai morrer de sangramento. Deita, Tereza! Deita, pelo amor de Deus. Não corre, deita! Galera, vai morrer de sangramento. Vai morrer de sang... Vai morrer de sangramento! Deita, criatura! Mano! Por que não? Ai, meu Deus! Vai morrer de sangramento, galera! Por que que não deita, cara? Isso! Meu Deus do céu, rapaziada! Olha como que ficou essa... Esse Terezinha. No último minuto, os caras se empolgaram. Porque viram os ferimentos e ruxaram pra dentro sem querer saber de nada. E ela acabou finalizando. Parabéns pra Dona Tereza, né? Que é a real vencedora aqui. Olha isso, cara. Será que alguém vai tentar finalizar? Eu, sinceramente, galera, não vejo graça de pegar um bicho desse aqui... Do jeito que tá aqui, ó... E atacar ele. Eu não vejo graça. Não vai ter nem PVP. E parece que os Ketsons vão querer fazer isso, tá? Vamos aguardar aqui pra gente ver. Mas eles estão interessados. Lembrando que o argentino não pode proteger. Apesar de estarem num grupo... Não podem proteger. Ó, o Ketson tá pegando... Estamina. Ele vai querer finalizar? Não, os caras repensaram. É, realmente não vale a pena, galera. Não vai ter graça. Aqui é uma bicada só, ela cai. Aí vai ficar sentado aí, ó... Quase 15 minutos, 20 minutos na carcaça à toa. Opa, opa, opa! Rapaziada, olha a skin desse Spino aqui, mano. É parece um sapo. Meu Deus, o Alossauro tá tentando tancar ele sozinho, galera. E o Spino deu cal? O Spino quer ir pra água, galera. Aqui não quer deixar o Alossauro. Tem briga aqui ainda, hein? A vida dos dois tá cheia. É difícil, galera. Um Alossauro sozinho é difícil. Não é impossível, tá? Se grudar na traseira aqui fica complicado pro Spino. Apesar das... Rabadas do Spino. É sempre bom evitar a frente. As garras e os dentes dele dão muito dano. Em compensação, o giro no eixo do Spino é horrível, né? Então, se você grudar na traseira dele, pode ser que você consiga dar bastante dano nele. Opa, vai tomar na cauda, Alossauro. Olha, o Alossauro tá dando mole. Tá fugindo. O Spino tá sangrando ainda. Tá sangrando bastante. O Alossauro com a metade da vida. Olha, se o Spino morder aqui, ele acerta a cauda desse Alossauro. Lá vai o Spino. Opa. Meu Deus. É só morder o Spino. Meu Deus, o que esse alo tá fazendo, cara? Olha esse dano que ele tomou, galera. Ele tá deixando o Spino chegar muito perto. Meu Deus, ele vai cair. É que o Spino tá sem estamina nenhuma também, né, galera? Tá zerado. Completamente zerado. Engraçado que o alo tá chamando pra briga, mas não tem vida pra tancar nada. Mas uma mordida séria que ele tomar aqui é... É um perigo. E vai tomar, hein. Ai! Meu Deus do céu. O dano de queda vem, hein. O dano de queda vem, hein. Calda, o Spino. Calda. Pega a cauda dele. Dá pra levar isso na cauda. Por que que não tá entrando dano na cauda, cara? Cara, ele se alo tá levando esse Spino pra onde, galera? Pega a cauda dele. Ô, Spino. Só troca essa skin, cara. Sério mesmo. Ih, o Spino desistiu. Tá indo pra água. É só ir pra água, Spino. Ignora ele. Na caudada você leva esse alo aqui. Na rabada você leva ele. Tá sem rabada, né? Galera do céu. Como que ele não acertou nenhuma mordida nesse cara? Tá digitando. Quer ver? Ele tá fingindo pra pegar a estamina. Ó. Galera, eu não sei o que que tá acontecendo aqui, não. Será que é lag? As mordidas na cauda do alo não tão entrando, cara. Agora. Isso. Pegou na cauda. A vida nem desceu, cara. Tô complicado, Spino. O único jeito de você trazer esse cara pra dentro da luta é dando as costas e indo em direção à água. Aí ele vem. Isso. Isso. Aí você vira com tudo e morde. Vai pra água, Spino. Cara, que alo abusado, velho. Ele quer bater com a cauda no Spino. Vai pra água, Spino. Vai pra água pra você ver como é que ele não vem. Não adianta ficar indo atrás dele, galera. Opa! 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 Mais uma! Era só ter mordido de novo, Spino. Caramba, mano. Olha o estado desse alo. Ele não volta mais agora. Não é possível. Deu cal. Mandou uma amizadezinha. Vitória do Spino. Com essa skin horrorosa. Parabéns aí pro Spino, mano. Salve. Olha quem a gente tá vendo aqui. Padavão, rapaziada. Ih, parece que o estado tá brigando com dois alos. Ih, aí, padavão. Como é que vai ser agora, padavão? Essa eu quero filmar até o fim agora. Cadê o outro alo? Ali. Na moita. Sentou. Esse aqui já tá ruim, hein? Já tomou uma sugada do padavão. É, vai ser difícil pros alos. Davi tem um bom tutor, né, rapaziada? Difícil ele perder essa briga aqui. Lá vem o outro alo. Com a estamina toda carregada. Vamos ficar revisando aí pra que a estamina deles não acabe. Opa. Lá vai o padavas. Toma. Grudou, tomou duas. Vai virar agora, vai pegar o de trás. Tem jogo ainda, tem jogo ainda. Nossa, lá vai o alo. Invertendo o lado aqui o giga. Pra tentar surpreender. Show de bola. Tentou grudar. Não deu ainda, não deu ainda. O alo corre bastante. Mas, não tá deixando se aproximarem também. Ó, tomou no meio. Tomou mais uma ou outra agora. Não tomou nenhum golpe o padavas sem ter dado dano em alguém. Tá trocando dano e a vantagem é dele. Olha lá como é que ficaram os dois. Não deu espaço pra que eles conseguissem se aproximar e bater nele e sair ilesos. Todas as vezes que se aproximaram pra bater, tomaram na cara também. Então, é assim, rapaziada. Ó, deram com o 4. Apex é assim, galera. O padavão tá ameaçando ali o bagulho. O bagulho não quer voar. Ih, ameaçou de volta? Com que vida, Hatz? Com que vida, Hatz? Pelo amor de Deus, fala pra mim. Com que vida, irmão? O cara ameaçou o giga de volta. Eu gravei, mano. Pode ter certeza. Pode ter certeza que eu gravei. Galera, eu não entendo o que passa na cabeça de alguns jogadores, cara. Os caras não têm vida nenhuma. E tão ameaçando de volta, tá ligado? Aí, ó. Ó o preço. Bom, esse aí foi o vídeo de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Tivemos batalhas aí insanas e incríveis, né, cara? Se você gostou, mano, e gosta desse quadro do Vida de ADM, aonde vocês é que são as estrelas aqui, cara. Os PVPs aqui registrados são somente o de vocês. Se você gosta, mano, deixa aí o seu like e compartilha esse vídeo pra ajudar na divulgação, beleza? Não é inscrito ainda, cara? Se inscreve aí, mano, e seja muito bem-vindo. Não deixa de hypar o vídeo e deixa também o seu comentário, que eu quero muito saber o que você achou e acha desta série, beleza? Lembrando aí que eu tô com um servidor de DI, rapaziada, e o nome dele é Dominion Survival. O link do Discord tá aí na descrição, passa lá antes pra você se registrar. E aí depois, no Uno Oficial, na lista de servidores de comunidade, você pode pesquisar por Dominion. Do jeitinho que tá aparecendo aí na tela. E você vai encontrar o nosso servidor por lá, beleza? Isso aí é tudo então, rapaziada. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Falou e... Valeu!